A Colômbia venceu a Venezuela por 1 a 0 nesta quinta-feira, em jogo da primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Atuando em casa, os colombianos chegaram ao gol adversário com o atacante Borré, cabeceando no primeiro minuto do segundo tempo após cruzamento de João Arias, do Fluminense.